Música A escola é um ambiente feito para educar, desenvolver pessoas e ser a base de conhecimento para a vida. Mas um problema grave de segurança pública vem interferindo na educação. Os ataques às escolas. No Brasil, foram registrados 36 atentados até o ano de 2023. Mas ataques envolvendo objetos metálicos acontecem desde 2002 em escolas brasileiras. Mais de 20 anos separam o primeiro caso registrado no Brasil até hoje. Mas os dados demonstram que quase 60% dos ataques ocorreram apenas nos últimos 4 anos, após pandemia. As motivações para a ocorrência dos crimes são diversas. Mas os ataques de violência extrema são frequentemente praticados por alunos e ex-alunos e quase sempre como a reação a ressentimentos, fracassos e violências experienciadas na vida escolar. No Brasil, os números dessa violência são alarmantes. Segundo o governo federal, esses ataques resultaram em um total de 164 vítimas, sendo 49 casos fatais. Dados de 2023 comprovam que de cada 10 professores, 8 já sofreram agressões e 6 temem pela própria integridade física. Os problemas mais graves parecem surgir quando ameaças, tanto externas quanto internas, conseguem acesso total ao ambiente escolar, geralmente portando objetos metálicos com potencial de causar ferimentos. Dos 36 ataques ocorridos no país, mais de 90% deles foram feitos utilizando arma branca ou arma de fogo para atacar as vítimas. O trauma mental também é um grande problema gerado como consequência desses ataques. Um estudo feito pelo National Center for PTSD afirmou que 28% das pessoas que testemunharam massacres sofrem com transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade que pode gerar sintomas vários meses ou até anos após o incidente. Em países como os Estados Unidos, que enfrentam esse problema há décadas, algumas medidas são implantadas para tentar impedir os massacres. Atualmente, a maioria das escolas americanas contam com detectores de metais, travas de segurança em portas, louos à prova de balas e auxílio de policiais armados. Já no Brasil, o planejamento de ações para mitigar riscos ainda são recentes. Em 2023, o Estado brasileiro indicou 12 ações emergenciais que devem ser promovidas para prevenir os ataques às escolas. Entre um dos casos chocantes, o ataque de Suzano em 2019, que vitimou 20 pessoas entre mortos e feridos, acabou motivando uma tese de doutorado da Universidade Federal do Paraná para agir no combate à violência nas escolas. Márcio Santos, além de pesquisador, também é professor do Instituto Federal do Paraná no Campus Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Sentindo na pele o drama dos ataques às escolas, Márcio começou a pensar o que poderia ser feito para evitar essa violência. Foi exatamente nesse contexto que surgiu essa ideia. Seria possível desenvolver algo que ajudasse, que melhorasse, que possibilitasse melhorar a segurança de alguma forma? Porque o que acontece é o seguinte, normalmente nós vemos esse tipo de evento, só que quando acontece, a única coisa que a gente faz é lamentar, e eu decidi fazer alguma coisa a mais, pelo menos tentar. E acabou resultando nesse protótipo aí que a gente desenvolveu. O protótipo no qual Márcio se refere é o resultado da sua tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, e tem como objetivo principal melhorar a segurança nas escolas. O projeto proposto funciona como detector de metais, muito semelhante ao que encontramos em bancos e aeroportos. Mas, entre algumas das principais diferenças, está a utilização de componentes não convencionais, como materiais reciclados de outras aplicações. Essa troca por materiais mais acessíveis resulta em um custo de produção que é cerca de 50% menor que os modelos tradicionais encontrados no mercado. O custo de 10 mil reais, 12 mil reais, a instalação dele demora uma manhã. Ou seja, ele utiliza placas de PVC, placas de MDF, utiliza cabos e fios domésticos. A gente utiliza microcontroladores e microprocessadores que você compra em qualquer loja de eletrônicos. O barateamento de um equipamento do tipo detector de metais surge como alternativa possível para escolas públicas, que geralmente possuem uma limitação orçamentária, e agora poderão contar com uma alternativa mais acessível para controlar a entrada de pessoas no ambiente escolar, possibilitando a identificação de possíveis agressores antes que eles se manifestem. Verifiquei que tem projetos de 150, 140, 250 mil reais, e o nosso com menos de 15 a gente entrega exatamente a mesma intenção, o mesmo objetivo. Além do princípio da detecção, a gente partiu para a parte de utilização da IoT, que é a internet das coisas. E aí o que acontece? Além da detecção de metais, então existe a contagem de estudantes, e todos os dados, além da detecção, eles são enviados instantaneamente para a nuvem. Então, quem tem o aplicativo de acesso, com permissão de acesso, consegue monitorar em tempo real a entrada de alunos, a saída de alunos e também a detecção de metais. Internet das coisas, ou simplesmente IoT, já foi tema da abertura da Semana Acadêmica de Gestão da Informação da UFPR, e é uma tecnologia que se diferencia por permitir a conexão de um objeto físico com a internet, tornando a comunicação mais rápida. A IoT é composta por uma rede de dispositivos equipados com sensores e outras tecnologias que lhe permite receber e transmitir dados. A internet das coisas é uma tecnologia que envolve hardware e software, mas de uma forma descentralizada. Então, você consegue monitorar equipamentos que antes eram indisponíveis nesse tipo de monitoração, hoje é muito fácil. Então, existem hardwares, microcontroladores, que são de um uso baixo, de baixo custo, e que permitem que você crie esse tipo de tecnologia de uma forma muito mais tranquila do que antigamente. Então, eu vejo como uma tendência meio que sem volta, essa interação de equipamentos do lar com a nuvem, acesso. E hoje a gente vê automação de residencial, vários tipos de automação, e esse protótipo acaba indo para essa linha, em que eu tenho equipamento de hardware conversando com o software e tendo dados armazenados em nuvem. Essa é a proposta. Então, nós fizemos em camadas. Fizemos a captura dos dados no sensor, qual o melhor sensor, qual a placa que vai ler isso. Desenvolvemos a placa do zero, utilizando já tecnologias que existem no mercado. Foi uma pesquisa muito forte. A programação do microprocessador, embutilo no microcontrolador, e fazer essa conexão com o Wi-Fi. Então, ah, mas ele precisa ter Wi-Fi. Não, porque nós temos uma RH2, que é o cabo da internet, RJ45, que também pode capturar esse dado e armazenar isso num banco de dados. Esse banco de dados pode ser local ou pode ser na nuvem. Apesar de ser uma tecnologia complexa, dispositivos que utilizam IoT já são comuns no nosso dia a dia. Eles estão presentes na nossa rotina desde objetos domésticos comuns, como os relógios inteligentes, ou ferramentas mais sofisticadas, como veículos que dirigem sem motorista. No protótipo detector de metais criado por Márcio Yegon, a IoT age com a ideia de controlar a passagem, detectando se existe a presença de objetos metálicos em quem entra em ambientes escolares. Muito interessante que esses dados, uma vez armazenados, nós também desenvolvemos um aplicativo Android, onde o gestor, o pai, o aluno, o professor pode ter acesso. Márcio explica como o detector de metais criado por ele funciona na prática. Agora eu vou simular uma detecção de metal. Então, como eu não tenho uma arma, vou utilizar meu celular, que tem também uma massa metálica, inferior, inclusive, ao que uma arma possui, mas já o suficiente para que o detector consiga fazer a detecção. Então, quando eu passo na primeira barreira, olha o que acontece. Então, um sinal sonoro é emitido, a luz vermelha acende, e essa simulação de barreira, que é uma barreira que nós vamos evoluir posteriormente, ela impede a passagem do estudante. Então, para fazer a liberação, logicamente, aqui eu teria, então, o vigilante, que faria o controle disso, e uma vez que ele faça a vistoria do que está, o objeto que causou a detecção, e ele detecte que não é uma arma, por exemplo, ele pode fazer a liberação, ou através de um controle remoto, ou apertando o botão verde ali. Então, aqui eu apertei, e ele liberou para uma nova passagem. Então, é dessa forma que funciona. O protótipo vem como uma iniciativa que pode contribuir para a saúde e para o bem-estar dos estudantes em ambientes escolares, além de permitir que a gestão escolar oriente tutores e a comunidade no sentido de evitar tragédias como as que vêm ocorrendo em escolas brasileiras. O protótipo já está em processo de patenteamento e hoje funciona em teste no campus do IFPR de Colombo. Aos poucos, o projeto que foi financiado por Márcio Yegon na Universidade Federal do Paraná vai percebendo as possibilidades comerciais e de disseminação do equipamento em escolas de todo o país. Para melhorar a segurança, ainda é necessário adotar outras medidas de atenção pública, como conversas mais abertas com alunos e colaboradores, além da conscientização e identificação dos motivos principais dos ataques. Mas o uso da tecnologia já é um primeiro passo que pode agregar de forma positiva para evitar tragédias e promover a vida não só de crianças e adolescentes, como também de toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Tchau.